Na terça-feira pela manhã, nós estivemos reunidos a Secretaria Municipal de Saúde e o Ponsamu discutindo a possibilidade de, de certa forma, improvisar mais leitos de UTI lá no Hospital de Retaguarda. Então, há um determinado espaço que possui os pontos de oxigênio, onde nós podemos estar implantando mais seis leitos de UTI. Nessa conversa com o Ponsamu, ficou verificada a possibilidade da equipe que está na UTI e fazer também o acompanhamento desses pacientes nesses novos leitos, com alguns ajustes pontuais. Também verificado as condições estruturais que estão permitindo que isso aconteça. Então, ontem mesmo, nós informamos à 10ª Regional de Saúde que, caso ocorra o envio de seis respiradores e de seis monitores, nós podemos, então, avançar aí até do final de semana com essa implantação de seis leitos de UTI no Hospital de Retaguarda. Então, durante o dia de hoje, possivelmente, teremos novidades a respeito disso e, assim que confirmados pelo Governo do Estado, daremos início e trâmite lá com o Ponsamu, no Hospital de Retaguarda, para o funcionamento de mais seis leitos de UTI.